Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui na Colombo, no Centro Empresarial Colombo, aqui em Lisboa, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa tão falada loja Primark. Vamos ver os preços da Primark, os preços das roupas, e tudo que falo sobre a Primark, se é verdade, isso é uma loja com preço bem legal de comprar. Vou mostrar tudo para vocês agora, vou tentar filmar lá dentro, porque não pode, então tem que ser um pouquinho disfarçado, mas eu vou tentar pegar os preços para vocês terem uma ideia, que era uma coisa que eu ficava doida aí no Brasil procurando os preços na internet da Primark, então vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da praça de alimentação aqui do Colombo, bem grande, bem extensa, bem bonita. Eu já fui no outro shopping daqui, que é o Vasco da Gama, a praça de alimentação é bem menor, tem bastante variedade. A Primark fica aqui no segundo piso, no mesmo piso da praça de alimentação. Então vamos lá, vamos continuar. Já estamos aqui na fila da Primark, tem uma fila bem grande, deixa eu mostrar para vocês um pouco, ó, não me tem bem mais lá para trás, já estou aqui há um tempo, mas espero que valha a pena. Vamos entrar para ver o que tem lá, certo? Vamos que volto. Muito legal, blusinha de malha, R$2,70. Olha, com escritinha, tipo baby look, R$2,70. Olha, 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 olha a briga, olha a briga. Vou fazer aqui R$5,00. Tem assim de novinho, R$3,00. Casaco, ó, para o frio mesmo, R$25,00. Tem esse outro aqui, rosa, peluciado também, ó, R$25,00. Infantil aqui, ó, tem de R$11,00. R$12,00. Calça jeans, ó, infantil, R$12,00. Leg do Stanger Things, R$9,00. Ó, tênisinho da Mickey e da Minnie, R$12,00. Casaco aqui, ó, para o frio, R$18,00. Isso daqui, ó, fingi uma blusinha por baixo, está bem na moda aqui, R$13,00. R$15,00. Macacão comprido, R$15,00. Esse aqui também, o mesmo preço do azul, R$13,00. Conjuntinho, vai até oito anos, ó. Bem legal, R$16,00. Calcinha, R$10,00, ó. Mais infantil, pequenininho. R$10,00, ó, o vestidinho. Tem bastante opção aqui, todas as peças, qualquer peça, R$4,00. Tem quatro, cinco anos, tem seis anos, tudo forrado. Tem bastante variedade. Aqui as calças, cinco euros, infantil, pequena. Tem também bastante variedade. É, pijama, ó, da Primark, R$3,50. Ó, pijama, oito euros. Cada pijama, flanelado, lindo, maravilhoso. Ó, roupão de banho, infantil, R$12,00. Conjunto tie-dye, ó, R$14,00. Muita coisa, tô quase, quase doida aqui. Mas vamos que vamos. Ó, calça infantil de oito a quinze anos, flanelada, cinco euros. Casaco flanelado, seis euros. Blusa, três euros. Infantil, até quinze anos. Preços muito bons, gente. Casaco ali, ó, oito euros. X-Box, olha, oito euros. Casaco dezoito. A calça aqui é oito, que eu vi ali atrás. É, essa daqui, que é o modelinho mais colorido, 14. Manicraft, 14 a calça e 14 a blusa. Ó, bolsas da Disney. Essa aqui, ó, 12 euros. Essa grandona aqui, ó, 20 euros. Pra todos os gostos. Muita coisa, muita variedade. Essas daqui, estilo pochete, ó, oito euros. Oito euros também. Muita variedade. Olha, essas aqui, que bonitinha. Vem até com a minha coelheirinha, 12. 12 euros. E preta também. Olha, essas aqui, 10 euros. Deixa eu ver aqui, ó, 10 euros também. De alcinha maior, né? Ó, essas daqui, ó, 6 euros. Tem de tudo que é cor, ó. Tem amarela, tem azul, tem preta. Tamanho bem legal. Olha essa, gente, 7 euros. Uma mochila enorme. Cabe muita coisa dentro. De 14 por 7. Olha essa aqui, que legal. Vamos ver o preço. Deixa eu achar o preço aqui. Deixa eu dizer pra vocês. 16 euros, ó. Muito legal. Essa bolsa sacola, ó, creme e preta, 14 euros. Essa parte aqui de meia, ó, de cachecol, 4 euros. Sapatilha, 8 euros. Ó, lá no final. All-Star falsi, né? Parece All-Star, mas não é. Tem de 6 euros, o branco, os coloridos, 11 euros. Ó, tem calça jeans de 13 euros. 13, 15 euros. Muita coisa, gente. Muita coisa. Meu Deus do céu. Tem calça de 11 euros. Pra todos os gostos. Pijama, com jantinho de pijama. De 13 euros. Olha, gente, por que que eu não vim pra Europa antes? Com 3 filhos, 3 gestações, na parte de maternidade, sutiã. Dois sutiãs de amamentação, aquele que abre aqui, que dá todo o conforto, com outra alça removível pra aumentar, caso necessite. Olha, 10 euros. Coisas de colocar a barriga, olha, junto com a blusa. Tô doidinha, 8 euros. Olha que legal. XL. Tudo, tudo fácil, sabe? Não é aquela coisa que a gente tem que ficar procurando. Olha a calça. Vamos ver aqui o preço. Que segura. Ai, que delícia. Onde eu vou achar um preço? Ó, 12 euros. Olha, top 7 euros. Uma facilidade, assim, tudo na mão, sapatinho, pijama. 10 euros. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tô doida. Olha, gente, a parte de casaco aqui, 30 euros. Casacão. Pra andar na beca. Esses aqui, que é fininho, tipo um corta-vento, mas bonito também. 12 euros. Muita variedade. Imitão da All Star, ó. Canulão, 11 euros. Esses casaquinhos mais finos, tudo que é cor, 7 euros. Tudo que é modelo. Realmente, não precisa trazer nada do Brasil. Maravilhoso. Só o dinheiro, né? Claro, o dinheiro tem que trazer. Olha, as garrafinhas. Uma loucura, os bichinhos de pelúcia. Vamos ver quanto. 12 euros, olha. Que delícia, gente. Olha isso. Olha esse. Que delícia. 12 euros também. Olha a garrafinha do stick. 6 euros. Olha, gente, travesseiro que todo mundo vai precisar. No mercado tem de 4 euros, 5 euros. Esse aqui é 10 euros. Esse aqui é edredom, que eles usam aqui a capa. E você compra edredom mais frio, menos frio, né? 25 euros e coloca dentro da capa. Olha, gente, que delícia de criança, de bebê, né? 5 euros. Esses aqui maiores. Vamos ver o preço. 8 euros. Olha que delícia. É o Mickey aí. Da canta. Ah, acende a bochechinha dele. Deixa eu ver o preço. Peraí que eu vou ver. Tá sem a etiqueta. Arrancaram a etiqueta do Mickey. Não tem como eu ver pra vocês o preço. Mas muita coisa interessante. Ó, galera. Roupa masculina. Casaco de linha, 13 euros. Casaco bonito também de linha, 10 euros. Casaco aberto também, 10 euros. Tudo planelado, tudo bom, grosso. Calça tem de 7, tem de 10. Aqui é mais, só pra cortar vento, 16 euros. Aqui tem muita variedade. Calça, 7 euros, 10 euros, várias finalidades. Casaco mais grosso, 18 euros. Tamanho tem XL, 2XL, 3XL. Aqui a gente se sente magro. É uma beleza. Muito bom. Muito bom.